Na casa do meu avô, Seu Humberto Farago Eu subia no telhado Pra roubar a goiaba do seu parco Minha avó atrapalhada Confundia o nome da gente Chamavam Nelson de jovem E eu de um nome diferente Desce daí, Nequinho Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy Até acertar o meu nome Eu já nem tava mais ali Nós éramos três meninos Numa multidão de gurias Eu, o Nélcio, o Joga Filho de Beatriz, minha tia E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Dicabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino Eu me lembro desse tempo Guilherme não tinha nascido Na cristaleira todos os doces Antes do almoço era proibido Eu vou contar agora O que ninguém nunca revelou A chave da cristaleira A chave da cristaleira Ficava em cima do armário E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Dicabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Dicabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino E aí veio Juliana E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Dicabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulu, Lili, Dicabri, Brigícia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino A quanta guria solta A quanta guria solta A Tazanara Constantino A quanta guria solta A Tazanara Constantino A Tazanara Constantino A quanta guria solta A Tazanara Constantino A Tazanara Constantino Legenda Adriana Zanotto